Pronto, eu já tive aqui a diatão de serviço, esta parte aqui vai corresponder então a quê? A parte cognitiva, e terá um peso de, portanto cognitivo, e terá um peso de quanto? De 90%. E aqui, eu vou ter o quê? Atitude barra-veluz, que terá um peso de, que eu já tinha dito lá atrás, de 10%, certo? Aqui, isto será o quê? Será a ficha de aplicação do conhecimento. Tenho aqui 4, estão a ver, ficha 1, portanto tenho aqui a ficha 1, aqui a ficha 2, ficha 3, ficha 4. Não se esqueçam que isso pode ficar em branco, não é? Por ter aqui 4 fichas de aplicação de conhecimento, é obrigator que se faça 4 fichas de aplicação de conhecimento. Ok, então aqui são o quê? Os trabalhos. 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 Aqui eu tenho, pronto, aqui eu tinha combinado, escrita, não era? Escrita. E aqui a parte oral. Oral. Portanto... Trabalho 1. Trabalho 2. Trabalho. Também. Vocês também podem definir aqui datas. Já já lhe disse como é que é. Vamos perceber que aqui é assim, isto é, feito no dia 2, do 10 de 2014. Então, a nível estético não fica bem, então o que é que vocês fazem, vão aqui assim, a 11 ao alinhamento, clico aqui assim nesta parte, e se isto estiver, por exemplo, na vertical, na vertical 100, já fica melhor, e agora podem colocar isto no grid, podem aumentar o tamanho, por exemplo, isto aqui não cabe, portanto, ficam aqui assim, mudar, texto, se mesmo assim não der certo, podem sempre jogar aqui com a altura desta linha, desta célula, se quiserem isto assim mais na obliquo, também pode ser, vão aqui, formatar, alinhamento de células, que é isto assim um pouco mais inclinoso, clico aqui assim, ok, tá, também é assim, nesta situação convém fazer para todos, portanto, vamos matar, que é isto aqui, assim mais ou menos, eu por acaso não gostei muito, mas pronto, fica, então aqui a informação, agora, portanto, já viram que podem colocar aqui a data, eu primeiro não coloco datas, coloco trabalho 3, trabalho 4, a orientação, vou deixar aqui na horizontal, pronto, depois, depois, tenho aqui, sei lá, escrita E1, E1, E3, E4, E3, E4, que é atitudes e valores, portanto, aqui, vamos supor que é participação, aqui já dá para perceber, adequada, saltei para fora, se quiserem alterar isto, vocês clicam aqui assim, tá, portanto, o que é que eu tenho aqui assim, adequada, 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 barra, pertinente, ok, fiquei assim, a nível estético, isto não fica bem, então, o que é que eu vou fazer nesta situação, participação, alinhamento, que é isto, na vertical, ok, portanto, agora o que é que eu posso fazer, posso alargar mais esta colina, participação, adequada, estão a ver aqui, portanto, adequada, isto também não fica, eu não gosto disto assim, então, o que é que eu posso fazer, para não ficar tudo junto, epá, então isto passa aqui assim, esta adequada, vamos ver se agora fica melhor, ainda não está, portanto, portanto, a solução passa por, ok, estão a ver, mas, com alguma forma, se eu não tivesse tirado aqui este espaço, pronto, também ficava bem, mas, eu costumo deixar um espaço assim, tá, agora posso regular aqui a altura, agora aqui a senha, por exemplo, responsabilidade, 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 aqui é de parênteses, de parênteses, tem que clicar aqui assim, outra vez, portanto, tpc, é um espaço, barra, tpc, isto tudo, é assim, esta parte da barra e do espaço, não é obrigator, vocês logo veem, como é que fica melhor, se devem deixar espaço, ou não, tudo aqui, uma vez mais, pronto, para cá fica bom, a seguir, aqui material, material, ok, vamos colocar isto aqui também na vertical, depois, tem aqui comportamento, ou então, está bem, possuir aqui assim, orientação, aqui, ou então, simplesmente faça assim, já está aqui pré-definido, vou dar texto para cima, ok, isto agora não está bem centrado, o que é que eu faço? Chego aqui, baixo, portanto, está centrado, é vertical, está centrado na horizontal, vamos supor que existem, estes parâmetros, relacionados com atitudes e valores, então, o que é que eu vou fazer? Portanto, epa, selecione aqui uma coluna, e aconselho-vos a selecionarem uma do meio, está, inserir, está ok? Aqui novamente, inserir, porque é assim, vamos supor que vocês, ok, esta também dava, inserir, mas estão a ver, vamos supor que vocês selecionavam uma coluna aqui da esquerda, então, o que é que vai fazer? Portanto, ela vai copiar a formatação desta coluna, por isso mesmo é que eu prefiro sempre a do, escolher uma, uma coluna do meio, portanto, tenho aqui cinco, e aqui seis, tá? Portanto, é que esses espaços, fica mal, se vocês pegarem nisto, e copiarem, copiarem não, arrastarem, o que é que vai acontecer? Portanto, fica aqui, esta linha em branco, tá? Portanto, o que é que eu vos aconselho? Copiam, control C, V, aqui seleciono esta célula, e depois, control V, e apagam esta que está aqui assim, e então, fica aqui, então, a ver esta linha, antes não tinha, quando se arrasta, porque ao arrastar, eu também arrasto comigo a formatação, e ao copiar, eu copio a formatação, mas no lugar inicial, nas telhas iniciais, também deixo estar a formatação, que lá se encontrava. Ah, ora bem, portanto, aqui penso que está, deixa-me então, tentar por isto, tipo mais ou menos uniforme, em termos de tamanho, tá. Pronto, ahm, agora, quanto é que, quanto é que vai valer aqui a ficha de aplicação de conhecimento? Como é que eu posso pôr aqui a porcentagem? Portanto, uma vez, seleciono aqui assim, tá? E eu quero inserir aqui, o que é uma célula, uma célula, uma linha, ao lado de cima, tá? E vou repetir. Quando eu seleciono aqui assim, eu vou colocar sempre uma, vai me acrescentar sempre uma linha ao lado de cima. Chego aqui assim, inserir. Ora bem, agora, o que é que eu vou fazer? Uma questão de estética, eu copio aqui, esta parte, certo? Ctrl C, venho aqui assim, e colo, Ctrl V. Porquê? Porque eu já estou a copiar também, aqui, ahm, o tamanho das células, estão unidas, isto não estão unidas. Pronto, e agora, isto aqui, ahm, isto vai ter um peso de quanto? De 60%. Aqui, 60%. Por exemplo, aqui. Vamos ver se for que isto aqui, 20%. Aqui, 10%. E aqui, por exemplo, 10%. Por um exemplo, uma questão de estética, novamente. Aqui, formatar esta linha, todos os limites, como é a linha central, né? Portanto, esta linha fininha, para aqui assim. E, ok, ahm, está. Ora bem, agora, aqui assim, isto pode ser o quê? Isto pode ser o total. Vamos ver, para ver, portanto, isto tem que dar quanto? Tem que dar 90%. Ora bem, como é que eu faço? É igual, soma, soma, certo? Portanto, esta parte que está aqui, a 100%. E agora selecione isto, indo por aqui e fogo. Está, é a host. O que é que é falso? Clica aqui a 100, fez parânteses e enter. Ok, dá 100%. Vejam só como é que está a valor. 6, 7, 8, 9, 10. 100%, ou seja, isto que está aqui. 5, e aqui 5. Ok, os intensivos e valores valem quanto? 10%. Ok. Vamos supor que, aqui a 100, participação vai ter um peso de 2%. Aqui 2, 1, 2, 3, 4, aqui 2, vamos supor que aqui a 100, 4%. Ok, estes dois, com uma, ainda tem aqui qualquer parâmetro. Não tem problema para ficar em branco, tá? Portanto, e agora, o que é que eu vou fazer? Fazer a sombra. Sonda. Em vez de somar isto tudo daqui, até aqui a 100. Mesmo que tenha série de sem branco, não faz mal, mas já fica já para o futuro. Caso queiram acrescentar mais algum parâmetro relacionado com os atitudes e valores. Ok, enter, 10%. Boa. E agora, aqui a 100. Isto pode ser o total. Agora vejo, total. Tem que dar quanto? Tem que dar 100%. Agora, o que é que eu faço? Igual. Soma. Abre os parênteses. Agora, o que é que eu quero? Atenção, que aqui vai ser diferente. Eu quero apenas somar o quê? Somar esta célula que está aqui a 100. Estão a ver a que está a 90. Com a qual? Com esta célula que está aqui a 100. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pressionar o control. O control, tá? E clico com o botão direito do rótulo sobre o texto. Viram? Pronto, aparece aqui ponto e vírgula. Tá? 6 parênteses. Entra. Dá sempre 100. Reparem, aqui a 100, quando é um intervalo sempre seguido, aparece aqui 2 pontos. Quando são apenas determinadas células, aparece ponto e vírgula. Não é seguido. Tá ok? Ora bem. Portanto, aqui já está. Portanto, agora isto aqui será o quê? Será a média. Portanto, também isto fica feio, se não fica bom. De fazer o quê? Certamente. Centro. E já está. Depois, isto que está aqui será o quê? Será a nota. Nota. De. De. Zero. A. Sessenta por cento. Ok? Também não fica bom. Então, ponho aqui assim. Já fica melhor. Tá? Portanto, agora que pegue isto. Para aqui, aqui se faz repetir. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. E aqui, Ctrl V. Isto é de zero a vinte por cento. Aqui é de zero a cinco por cento. E aqui também é quanto? É de zero a cinco por cento. Tá? Ora bem. Chego aqui. E aqui. Pode deixar isto em tuite central. Direita em. E aí, eu venho. Pronto. Seleciono aqui e sei. Já está. E aqui também. Pronto. Mais estilhos. Aqui uma linha grossa. Seleciono. Já está. Ui. É muito. É muito esta. Portanto, vou retroceder aqui assim. Mais limites. Mais limites. Esta que está aqui. Acho que fica melhor. Certo. Ora bem. Agora aqui é assim. Tem estas células que estão em branco. Né? Estão em branco. O que é que vou fazer? Epá. Eu quero. Pronto. E fico. E olha aqui mais espaço. Unir e centrar. Aqui também. Unir e centrar. Unir e centrar. Unir e centrar. E até. Para não estar a fazer isso. Todas as vezes. Pronto. Seleciono esta. Depois. Ao controle. Seleciono estas duas. Sempre com o controle. Premido. Seleciono estas duas. Sempre com o controle. Premido. Tá? Ah. Depois. Eu faço o que? Aqui também. Para esta. Ok. Unir. Tá? Pronto. Aqui a mesma história. Estão conectado. Aqui. Mais limites. Uma linha fina. Aqui. O centro. E. Também. Para aqui. Assim. Tá? Este aqui. Vamos mudar. a espera? Talvez um lado. Tá bom. Em que vez? Ahn. Hã' Ora bem. Isto aqui o que é que vai ser? Em íem e centrar. Que eu não preciso dist. Isto é. Nota Final da Componente Cognitiva. Aqui. Nota final da componente cognitivo. Não fica bom assim. Outra vez. Share na orientação. Pronto. Está bom. Vou colocar esta tudo em negrito. Para ser melhor. Aqui o que é? É a nota final. Da componente. As atitudes e valores. Vou deixar sem atitudes. O que é que vou fazer novamente? Orientação. Ok. E agora. Em vez de estar a escrever aqui o nome dos alunos. Tudo novamente. O que é que vou fazer? Partindo do princípio. Que eu já tenho aqui. Um teste. Que eu já inseri. O nome dos alunos. No primeiro teste. Num primeiro trabalho. O que é que vou fazer? Ok. Vamos aqui ao nome. No primeiro lugar. Isto deve ser igual. Clica aqui em igual. Vê aqui a parte do teste 1. Clica aqui assim. Tá. Com o primeiro nome. E enter. E agora. O que é que vou fazer? Pego isto. E arrasto. Até lá abaixo. Agora. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Ir aqui assim. Porque eu quero selecionar apenas o que? Apenas os nomes. Eu quero apenas inserir os nomes. E eu não quero a formatação. Porque. Se não fizer isto. Estão a ver. Só me estragar aqui esta formatação. Esta linha. Então. Faça sem. Sem formatação. Está tudo interessante. Tá. Pode fazer a mesma coisa para os números. Ok. Isto vai ser igual. Ok. Vê aqui ao teste 1. Enter. Chego aqui. E arrasto. Estão a ver aqui as linhas. Para que ficaram todas. Mais expensas. Eu não quero isso. Portanto. Prehecer. Sem formatação. Ok. Está direito. Está. Ora bem. Vamos supor que. Agora. Aqui. A primeira ficha de aplicação de conhecimento. O que é que muita gente faz? É pá. Muita gente chega aqui. Copia. E pescola. É pá. Eu. Como é que eu prefiro? Eu quero que ele vá pescar. O Excel. Vá pescar os resultados. Automaticamente. Então. O que é que eu vou fazer novamente? Igual. Vê aqui ao teste 1. Que é o primeiro teste. A primeira ficha. Eu quero o teste. Portanto. Aqui. Está aqui. A nota do primeiro além. Enter. Tá. Depois. O que é que eu vou fazer? Eu vou. Arrastar. outro teste. Mais uma vez. Tem que ter atenção a isto. Preencher sem fermentação. Ops. É bem para agora. Esta parte que está aqui. Eu sim. Pra ter de novo. Agora está aqui o nosso primeiro teste, depois quando eu fizer o segundo teste, chega aqui e faça a mesma coisa, então o segundo teste é igual a ENTER, mas façam isso só quando efetivamente o segundo teste for feito, porque senão isso vai influenciar aqui na média, mas já vos vou explicar, porque ao fazer isto, e como não tem nada ela vai colocar aqui em 0, agora vamos fazer aqui a média, então como é que se faz a média, isto é igual, e vejo que haver mesmo aqui a 100, média, com acento aqui na média, portanto, e automaticamente vão aparecer aqui, média, ok, posso dar dois cliques, agora ponho aqui a 100, e eles vão me pedir a média de que valores, quero fazer a média destes valores todos, daqui até aqui, 3 parênteses, ENTER, ok, agora é assim, porque é que eu vos disse há pouco para ir em pescar as notas do teste 2 quando ele efetivamente for feito, porque, então olhem só, se, vamos por um olho só faz um teste, né, se o olho só fizer um teste, né, vai dar esta média que está aqui assim, pronto, vai dar esta média, ok, agora, vamos procurar a nota do segundo teste quando as vezes ainda não fizeram, né, pá, vai buscar aqui o 0, ele faz, e ele está assumindo que o segundo teste ele teve 0, ele faz a média entre estes 2, está a perceber? Ok, agora, vamos aqui a um pouco de fórmulas, agora, eu agora quero converter estes 56.5, porque isto está de 0 a 100, eu quero converter isto para uma escala de 0 a 60, porque os testes, as fichas de edificação de conhecimentos, têm um peso de 60%, agora bem, como é que eu vou fazer esta conversão? Isto é uma regra 3 simples, não é? Ok, é assim, se um olho tivesse 100% na média dos testes, não é? ele ia ter quanto? 0 a 60, ele ia ter 60%, ok? Agora, o que é que ele teve aqui assim? Ele teve 0.5%, ok, então, estes 56.5% vai corresponder, vai corresponder a x, tá? Agora, o que é que eu faço aqui assim? O x será igual a quanto? Será igual a, portanto, isto cruza e multiplica, 56.5 é multiplicar por 60, portanto, ia dividir por 100. Isto é o que é que está aqui? Isto é 60%, enganei-me aqui. Agora, quando eu tiver a converter a média para uma escala de 0 a 60, o que é que eu vou fazer? Vou colocar igual, certo? Depois, eu tenho que fazer, portanto, os 56.5, vou ter que multiplicar por quanto? Multiplicar por isto, o que é que está aqui? Isto é 60%, enganei-me aqui. 60%, aqui eu vou multiplicar por 60%, ok? E agora, depois, eu costumo fazer assim, coloco sempre parênteses. Coloco parênteses, depois é dividir por 100, tá? Ok, agora, no Excel, como é que isto vai ficar? O Excel, agora, como é que é? É igual a este valor que está aqui a 100, 56.5, multiplicar por quanto? Por 60%, não é que este valor que está aqui a 100, ok? Vou ver aqui assim para colocar parênteses, coloco parênteses, ok? Aqui também. Isto é desnecessário, mas eu costumo colocar. Por norma, eu coloco. É dividir por quanto? É dividir por 100, tá? Enter. Ok, então, eu já sei que estes 56.5% correspondem a uma escala de 0 a 60 a 33.9, tá? Agora, reparem nisto. Enquanto seleciono aqui, olha o que fiz, está aqui, ponho aqui o postulado aqui em cima e diz que nesta fórmula está selecionada esta célula que está aqui a 100 e esta célula que está aqui a 100. Ok, agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero aplicar esta fórmula para os restantes alunos, né? Então, o que é que eu faço? Coloco aqui a 100 e puxo até aqui a baixo. Vocês vão ver que isto vai ter um problema. Aqui, preencher-se a inflamentação. Epa, e aqui está o problema que existe, né? Deixa-me ver, então, o que é que se passou aqui? Seleciono aqui assim novamente e reparem para esta célula. Ela foi para baixo. Aqui em cima ela não estava selecionada no centro. Ok, ela aqui está selecionada onde? Está selecionada na ficha de aplicação dos cimentos. E aqui a 100. Está selecionada aqui F1. Epa, então, é assim. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero que esta célula que está aqui a 100, C2, esteja em todas as fórmulas que estão aqui a baixo. Então, tem que fixar esta célula. Como é que eu vou fixar isto? Portanto, é com o símbolo do cifrão. Ok? Agora, eu vou colocar, eu tenho duas maneiras de colocar este cifrão. E atrás da letra. E atrás do número. Isto é, entre a letra e o número. Ok, agora o que é que eu quero fixar? Eu quero que isto não se move aonde? Na vertical. Certo? Então, na vertical eu tenho aqui os números. Então, eu quero que este, que ela esteja sempre aqui, nesta linha 2. Então, para fixar o 2. Certo? Então, vou colocar o cifrão atrás do 2. Está? Enter. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar isto até lá abaixo. E agora, já não vai haver problema nenhum. Está ok? Estão a ver. Eu fixei aqui. E agora, porque é que eu não quis fixar alguém novo? É pá, porque o ganho novo. A medida que eu puxei esta cena para vós, não é? Isto está aqui acompanhando a nota de cada aluno, tá? Pronto, aqui também está pronto. Agora bem, mais do que aqui também, vamos supor, agora que eu tenho apenas 25 alheios. Vou apagar isto que está aqui assim, não é? Portanto, aqui no teste, hein? Eu tenho apenas 25 alheios. Portanto, olha isso. Coisa linda aqui. Fica com o nome dos alheios e depois, quando não tem alheios, fica a zeros. Ok, o que é que eu vou fazer nesta situação? Para tirar estes zeros? Eu não vou apagar. Então, vou fazer o seguinte. Vou aplicar aqui uma função se. Ok. Se a célula teste 1B3 for igual a nada. Para colocar nada, eu coloco o quê? Duas aspas. Nada. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar zero ou vai dar nada? Eu quero que ele dê nada. Caso contrário, se ele for diferente, isto é, se ele estiver preenchido, ele vai dar o quê? Ele vai dar, aqui, a linha 1. Fez parênteses e enter. Ok? Agora, já está, sem implementação. Tá? Agora, por que é que eu fiz isso? Por que é que eu fiz isso? Por que é que eu fiz isso? Porque aqui, assim, tem zeros. Eu não quero que tenha zeros. Eu já podia apagar. Mas eu quero que isto fique aqui uma coisa para o futuro, né? Portanto, vou fazer então a mesma coisa também aqui, assim. Se... Então, vou fazer assim. Se... Que isto também esteja em branco. Caso contrário, é que é que ele vai buscar o que está nesta folha que está aqui sem. Teste 1H3. Enter. E agora, o que é que eu faço? Pego isto e puxo até lá abaixo. Preencher sem implementação. Tá bom. Tá? Aqui é a mesma história. Aqui é a mesma história. Portanto, aqui não faz molde. Aqui não precisa. Não precisa, está sem. Vamos ver isto está aqui. Vai puxar a média até aqui abaixo. Então, para não aparecer isto nas vossas células. Uma opção era apagar manualmente. Outra opção era fazer o quê? Se esta célia que está aqui for igual a nada, fornecer nada, caso contrário, fazer a média. Enter. Preencher sem implementação. E aqui, a mesma história. Estão a ver? Para tirar esta parte, o que é que eu vou fazer? Epá. Clica aqui atrás. Se isto aqui for igual a nada, então devolver nada. Caso contrário, realizar a conversão. Fez parênteses. Enter. Ok. Preencher sem implementação. Está pronto. Tá? Tchau.